O que é o doce de goiaba? Manhã não foi eu quem comeu isso, então não vou me preocupar Que sorte da desgrama, tinha veneno pra matar a rapazana Manhã você quer me matar? Minha barriga começou a embrulhar Manhã eu vou infartar? Fui eu que tive a ideia de roubar Agora você vai apanhar? Isso eu falei pra te pegar E um castigo eu vou te dar? É essa casa toda pra arrumar Eu não vou piscar a mão em você Só quero que você compre com o seu dever Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Mãinha é barril 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 Mãinha é barril